Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse é o nosso último vídeo da série do MetaTrader 5 para já entrar na parte de automação, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre análise técnica no gráfico, tá bom? Como inserir indicador, remover indicador, como que funcionam as negociações. Caso você já entenda, já sabe como que funciona, você pode pular o vídeo, mas se você quiser assistir, mesmo que você já entenda, também fique à vontade aqui, tá? Então esse vídeo é mais para a pessoa leiga mesmo, que não entende e não sabe o procedimento, como funciona essa parte dos inserir, remover indicador, enfim, vou falar um pouquinho também sobre as chartpads da nossa boleta e dar um ênfase aí na parte de gráfico. Vamos lá. Então, nessa aula a gente vai aprender como abrir uma negociação, como fechar uma negociação, ferramentas de análise técnica, como usar os indicadores técnicos e como usar os objetos gráficos, tá bom? Então, eu fiz uma introdução aqui porque lá no nosso grupo do Telegram muita gente gosta de ler, então eu deixei disponibilizado e sei lá, mas aqui eu estou falando sobre o MetaTrader 5, o que ele é e como ele funciona, tá bom? Então se você quiser ler esse artigo aqui, você pode ir lá no nosso grupo, né? Aqui embaixo vai ter um site chamado TakeM7Fintech, lá embaixo desse site tem um link direcionando para o nosso grupo e o nosso canal do Telegram, tá bom? Então vamos lá. Então como abrir uma negociação, né? Existem duas maneiras, uma é a padrão convencional e a outra é a do utilizando a nossa boleta, tá bom? Então para você abrir uma negociação no MetaTrader 5, você precisará selecionar o ativo, né? E depois clicar em nova ordem para uma barra de ferramentas utilizando a tecla F9, tá bom? Vou te explicar de uma maneira muito mais simples, mas essa é uma das maneiras. Igual eu falei, criei isso daqui para as pessoas que querem ler e não querem assistir o vídeo, tá bom? Então, uma vez que você tenha configurado os detalhes da negociação, basta clicar no botão comprar ou vender para executar a ordem. É importante lembrar que ao abrir uma negociação, você está assumindo um risco que ele deve ter um plano de gerenciamento. Então vamos lá. Aqui eu estou com um gráfico limpo, né? Normal aqui, sem indicador nenhum. E para mim colocar aqui uma boleta, né? Para poder inserir, eu estou com o gráfico aqui do Aldecade no diário. O que eu faço para clicar em comprar e vender? Então, a primeira função é essa daqui, tá vendo? Aqui a gente tem uma opção de comprar, vender e fechar. Bom, por aqui a gente consegue fazer essa negociação. Porém, eu desenvolvi uma boleta, né? Que eu utilizo. Que eu vou colocá-la aqui para vocês. Template claro mesmo, né? E essa boleta... Vou botar do cliente, tá bom. Aqui. Aqui é a versão de cliente. Vamos lá. E essa boleta, ela mostra para mim alguns detalhes. Do qual eu consigo fazer as negociações de uma forma mais simples. Se você entende lá da Profit e tal, você vai entender perfeitamente, né? Que aqui a gente pode fazer uma compra, uma venda. Aqui a quantidade de contrato, tá vendo? Aqui eu posso alterar a quantidade de contrato através dessa configuração aqui, ó. Clico duas vezes aqui. Não vou dar muito ênfase aqui. Se você quiser entender sobre a boleta, tem um site específico. Você pode clicar aqui na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o site da Chart Pass, tá bom? Aqui você pode alterar, né? Tá vendo? Tudo certinho. Então, você pode alterar esses valores aqui, tá ok? Você pode colocar um Trailing Stop, né? O que é um Trailing Stop? A partir do momento que o mercado andou, por exemplo, 50 pontos, ele vai posicionar um Break Even, né? Ele vai proteger a operação com 5 pontos. Aí, a cada 5 pontos que ele anda, ele vai fazendo, ele vai andando 5 pontos também. Então, é um Break Even. Configurar aqui duas estratégias, né? De Stop Gain e Stop Loss. Aqui você tira a estratégia para operar 100. Aqui você seleciona a quantidade de contrato. Zerar compra, zerar venda. No caso, para o modo Red. E fazer parciais, etc. Aqui a gente tem o quê? O nosso relatóriozinho, né? Do dia, no caso. Ganhei tanto, perdi tanto, vai aparecer tudo aqui. Então, isso aqui é muito simples, né? Você está com o mercado aqui. Suponha que você quer vender, porque está numa tendência de baixa, né? Você simplesmente seleciona a quantidade de ativo que você quer, né? De contratos. Pô, eu quero operar com 0,01. Aí você vai lá e clica em Vender. Ele vai vender a posição. Claro que a gente tem que levar em consideração os Spreads, né? Que eu vou entrar nesses detalhes aí mais para frente também, tá bom? Mas, basicamente, é isso daqui, beleza? Então, essa seria a opção de comprar e vender mais prática que a gente tem atualmente aí, utilizando a ferramenta do MetaTrader 5. Vamos lá. Como fechar uma negociação? Já expliquei, né? Ferramentas de análise técnica, né? O MetaTrader 5 oferece diversas análises, ferramentas de análise técnica. Algumas delas, mais populares, incluem como média móvel, banda de Bollinger, o MACD, né? E a TakeM7, né? Que é o nosso indicador. Esses indicadores são usados para identificar tendência, momento e pontos de saída, tá bom? Além dos indicadores técnicos, o MetaTrader 5 também oferece uma variedade de objetos gráficos, como linha de tendência, canais, Fibonacci e retracente, né? Esses objetos podem ser utilizados para identificar níveis de suporte e resistência. Vamos lá. Agora a gente vai inserir um indicador. Suponha que você quer colocar um indicador da TakeM7 aqui no gráfico, né? No nosso caso, eu vou inserir por aqui mesmo, né? Aqui a gente vai mostrar o quê? Indicador TakeM7. Então, eu vou colocar em sim e vou dar um ok, né? Ele já insere aqui para mim no gráfico, tá vendo? Então, ele já está mostrando que, poxa, aqui foi uma tendência de baixa, aqui uma tendência de alta, e aqui os pontos de suporte, né? De resistência, e aqui os pontos de suporte onde você pode estar entrando, né? Claro que quando o mercado está caindo, a gente só opera vendido, quando o mercado está subindo, opera comprado. Claro que você pode ter a sua estratégia, tá? Eu só dei uma analogia. Caso você queira inserir outro indicador, eu quero inserir uma média móvel, né? Você vem aqui em inserir, indicadores, aí você vê um indicador de tendência, do que ela é? A média móvel é um indicador de tendência, né? Então, você clica aqui e vem aqui, ó, média móvel significa Moving Average, né? Que é o significado de média móvel. Caso você quer instalar uma banda de Bollinger, seleciona aqui, ok? Ah, que aí está lá um ADX, né? Que você seleciona. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui uma banda de Bollinger, só pra gente fazer uma explicaçãozinha rápida, e vou dar um OK aqui, né? Eu quero colocar essas configurações padrão. Pronto. Ela inseriu a média móvel. Caso eu queira remover, eu clico em Ctrl-I, né? E vem aqui, ó, banda de Bollinger, excluir, fechar, tá bom? Ele vai excluir do gráfico. Então, assim, eu insiro, indicador, removo, indicador, tudo certinho, beleza? Vamos lá agora. Como usar os indicadores técnicos, né? Isso eu já expliquei também, já mostrei pra vocês, já dei algumas analogias, já mostrei como que funciona. Eu criei aqui pra que vocês possam ler, tá bom? Então, para usar os indicadores técnicos no MetaTrader 5, basta clicar no botão indicadores, né? Igual eu mostrei anteriormente, tá bom? Que vai abrir a página. Isso abrirá uma janela, aonde uma lista de todos os indicadores disponíveis, né? Você pode selecionar o indicador que você deseja e configurá-lo de acordo com as suas necessidades, tá bom? Uma vez que você tenha adicionado o indicador ao gráfico, ele aparecerá como uma linha ou um conjunto de linhas sobrepostas nos gráficos de preço. Você pode ajustar as configurações do indicador para a sua aparência e comportamento. É importante lembrar que os indicadores técnicos são apenas uma ferramenta e devem ser usadas em conjunto com outras análises para tomar suas decisões informadas, beleza? Então, nesse vídeo a gente explicou como que você coloca indicador, remove indicador, e como que você compra e como que você venda, de uma maneira muito simples. Por que eu não entrei muito a fundo nesse detalhe, nesse assunto? Porque esse assunto não é o que a gente vai abordar adentro, a fundo, né? A gente vai entrar mais a fundo na parte de robôs e operações automatizadas, tá bom? Mas eu só mostrei para vocês, para vocês verem que tem como você fazer manual. Porém, a gente vai partir para o lado de operações automatizadas, tá legal? Então, como usar os objetos gráficos, né? Para você usar os objetos gráficos, basta é clicar no botão direito, né? Eu vou mostrar aqui para vocês certinho. O que é um objeto gráfico? Nada mais é do que isso aqui, né? Esses objetos aqui, tá vendo? Ah, eu quero colocar uma linha de tendência, né? Uma resistência lá em cima, tá vendo? Quero traçar um suporte aqui, tá vendo? Aqui embaixo. Uma linha de tendência, tá vendo? Ah, é uma linha de tendência, vai ser aqui. Ó, pronto. Então, esses são os objetos gráficos existentes no MetaTrader 5. Caso você queira remover, clica em Delete, tá bom? Ele vai deletar tudo sozinho, beleza? Então, pessoal, é isso, tá bom? Nesse vídeo, realmente, ele foi um vídeo mais rápido, né? Porque, igual eu expliquei, a gente vai entrar a fundo mais na parte de robôs. Mas eu quis mostrar para vocês aqui que é possível manualmente você também ter boa dinâmica e usabilidade aí da ferramenta do MetaTrader 5, beleza? É isso aí, pessoal. Sucesso e bons trades. No próximo vídeo, a gente vai entrar na parte já de operações automatizadas. Então, se prepare que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau.